Oi, Igão, é o Neto, tudo bem? Eu sei que o... Eu sei não, eu vi. Que o Gabigol vai estar aí, né? Não pode ir pá. Que legal, cara. Esse cara é muito pico, irmão. Fala pra ele que ele tem que jogar no Corinthians, porra. Porque eu que dei a informação. Ele vai saber o que é ser ídolo. Se ele for jogar no Corinthians. Pô, eu deixo... Já saiu Felipe e Luiz, que é parceiro dele. Já saiu os treinadores que são parceiros dele. Uma mentira minha. Já saiu Rodrigo Caia, Diego. Todo mundo já saiu. Cara, eu fiquei na reserva, fiquei no ostracismo. Eu tenho 22, 20 gols, 22 gols no ano. Pô, 20 gols no ano. Pô, eu não joguei. Ele não me colocou. Dois jogos seguidos. Dois jogos seguidos. Porque ele foi pro banco, todo mundo entrou. Todo mundo entrou, menos ele. Meu irmão, o Gabigol, você tá fora. O Tite não te quer. O Kleber não quer. Eles vão mentir. Eles vão mentir aí dentro. Ah não, todo mundo aí... Não é verdade. Os caras vão te limar. Você pode não vir pro Corinthians, filho. Porque por sinal eu te conheço quando você era molequinho na escola do Guarani em São Bernardo. Você é um menino maravilhoso. Você pode vir pro Palmeiras, pode vir pro São Paulo, pode vir pro Santos. Você pode ir pro time que você quiser. Eu gostaria muito que você viesse pro Corinthians. Acabe o Corinthians ter atitude disso. Mas você não vai jogar. Eles vão te humilhar aí. Saia enquanto é tempo. Um ano, ou a grana que você tem um ano, não vale aquilo que você sabe jogar bola. Você vai ser humilhado aí. Nesse momento eu não acredito em nada, sabe? Assim, cara do Corinthians. Ele começou a falar do Corinthians. Agora eu lembrava do Tite com o Filipão. Fala muito. Fala muito. Sabe? Então eu acho que o Gabriel jogou muito pouco esse ano. E pra ele continuar em evidência, ele tá falando muito. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque, cara, primeiro, eu acho que o Flamengo não vende ele pro Corinthians. Sinceramente. O Flamengo não é time, não é clube de fortalecer adversário. O Flamengo não é time de fortalecer adversário. Não vende ninguém pra ninguém. O Michel tinha o Palmeiras querendo o Michel. O Corinthians querendo o Michel naquela época. Mandou o Michel lá pra Arábia Saudita ou o Catar, sei lá onde ele tava jogando. E é assim com todo mundo. João Gomes, lá pra Inglaterra. Não vende ninguém pra reforçar um adversário. Então eu não acredito que o Flamengo venda o Gabriel. Eu posso acreditar que o Gabriel não renove, continue jogando e lá em julho possa assinar um pré-contrato. Porque aí acaba o contrato dele no final do ano e ele vai embora gratuitamente. E aí ele vai fortalecer o time que ele quiser. Agora, o Flamengo vender agora o Gabriel para o Corinthians, eu acho muito difícil. Até porque, tudo bem, vamos lá. Eu vi algumas coisas. Por isso que tá oferecendo alguns jogadores. O Júlio Alberto e o Gabriel, pau a pau, não existe. Não tem nenhum jogador no Corinthians que você possa trocar pau a pau com o Gabriel. Não existe. Se for pra... Assim, vamos fazer uma... O Corinthians quer o Gabriel, mas não tem dinheiro pra pôr. Ele tem que colocar uns 4, 5 jogadores. E tem que ver se o Flamengo quer 4, 5. Se eu ia ter ido pra Copa. Os meus 4 anos antes da Copa, eu acho que foram anos... Profetaculares. Píceis para ir para a Copa. Pelas convocações, sabe? Assim, eu ia, não entrava, às vezes não ia. Então, pelo jeito que tava andando, você se sentia que não ia pra Copa. Pelo jeito da carruagem, o meu sentimento era que eu não ia. Agora, tipo, não fui convocado. Era o esperado. Era o esperado. Sim, era o que eu... Era o meu sentimento. Ele levou o Pedro pra Copa, então acho que naturalmente o Pedro... É a preferência. É a preferência dele. Acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você é útil. Mostrar que eu posso ser útil. E ter mais tempo de jogo, assim. Na temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Sempre entrei 15 minutos, 10 minutos. Praticamente acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele. Tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto. Eu quero jogar. Eu tô aqui falando a verdade. Tipo, eu não... Logo que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu não... Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica. E eu saí porque eu não tava jogando. Saca? Agora, assim, não pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade. Tipo assim, todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo.